Aê, bebê! Seu rei da pisadinha falando em vaquejado, menino! Assim que eu cheio com a torto, meu estilo bruto Minha música lejada já explicam tudo Eu sou vaqueiro e esse é meu mundo Sei que sou tão educado, bem desajeitado Cheiro é meu gado e meu amor é meu cavalo Solado montado e bem-vinda, meu mundo E se a boiada não te incomoda Remonte meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vinda, meu mundo Dejeitado Meu estilo bruto Mas o meu amor é muito Bem-vinda Meu mundo de cavalo e boiada Vencer minha baqueria E viver de vaquejar E viver de vaquejar Ai, Dudu! Seu rei da pisadinha falando em vaquejado, menino! Seu rei da pisadinha falando em vaquejado, menino! Assim que eu cheio com a torto, meu estilo bruto Minha música lejada já explicam tudo Eu sou vaqueiro e esse é meu mundo Sei que sou mal educado, bem desajeitado Cheiro é do gado e meu amor é meu cavalo Solado montado e bem-vinda, meu mundo E se a boiada não te incomoda Remonte meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Vem-vinda, meu mundo Dejeitado Meu estilo bruto Meu estilo bruto Mas o meu amor é muito Vem-vinda, meu mundo Mundo de cavalo e boiada Vem-vinda, minha baqueirinha E viver de vaquejar E viver de vaquejar Ai, Dudu! Seu rei da pisadinha falando em vaquejado Chama na porta, menino!